Próximo vereador, vereador Paulinho de Esporte, Podemos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, internautas, telespectadores, senhor presidente, vereadoras, vereadoras, internautas, telespectadores, agora a casa é minha, foi um momento muito alegre, muito, bem bacana mesmo, quero agradecer ao nosso prefeito, Isaías, nosso secretário de planejamento, que não mediu esforço com toda a sua equipe para entregar essa primeira etapa, lá serão seis etapas, são mais de 1.500 residências e essa foi a primeira etapa com 171 residências. É um momento de muita alegria, de muito carinho com a população do Rio Cumprido, tá? O povo lá está dando salto de alegria com essa luta de mais de 40 anos, tá bom? A gente que está lá, eu que estou lá há 28 anos, eu sei como é grande essa luta, essa luta começou lá 40 anos atrás, com o seu Manuel Laurino, com a Celestina, que o pessoal chama de Cristina, a Dona Neia, o seu Emílio, e hoje temos muito mais pessoas lá, que sempre lutaram para a tão sonhada regularização do bairro. Então, a gente ficou muito feliz, foi um momento muito alegre, com a participação de muitos moradores, Quero agradecer ao presidente dos vereadores que estiveram lá presentes também, tá? A Juliana, o Paulinho dos Contores, o Valmir do Meia Lua, o Roninha, a Maria Amélia, que também participaram desse momento tão bacana, um momento tão legal, que só trouxe alegria lá no bairro do Rio Cumprido. O bairro do Rio Cumprido é um bairro que tem crescido muito em nossa cidade, com asfalto, com escola, com UBS, e agora um parque linear que está sendo construído lá. E para fechar, com chave de ouro, a regularização do bairro inteiro, tá bom? Mas, mesmo assim, estamos lá, trabalhando para dar a melhor condição ao morador do Rio Cumprido, ok? Um grande abraço a todos aqueles que fizeram e fazem a diferença no Rio Cumprido. Nosso muito obrigado. Pode ir para a próxima? Isso. Tive uma reunião com a IDP, com os representantes da IDP, juntamente com os moradores do bairro do Varadouro. Já é a terceira reunião nossa. Eles vieram trazer as demandas que serão atendidas. Agora, no dia 9 de maio, eles farão uma grande limpeza de poda, de árvores que são nos galhos, entrando nas fazendas, que estão acabando muito com as forças. E no mês de julho para agosto, irão trocar o cabeamento do bairro do Varadouro. Então, vai começar lá pela Vibraz e vai chegar até aqui, onde a cerâmica jacarei, entendeu? Será um trabalho grande, troca de cabeamento, troca de disjuntores. Então, será um trabalho onde ajudará muito a população do Varadouro, que tem sofrido muito com a chuva, com o vento, com acabar a força direto. Então, isso vai beneficiar muito a comunidade do Varadouro, que cresceu demais. Pode ir para o próximo. Estive também com o pessoal lá do Bandeira Branca, meus amigos lá do União Bandeira, eles têm um time de futebol. Conversamos bastante sobre uma área que está lá destinada. Nós teremos uma reunião com o prefeito semana que vem para discutirmos sobre essa área, para a construção de um campo, que a área já é da prefeitura, para que seja feito um campo de futebol para beneficiar dos dois times que tem no bairro. Entendeu? Então, fica aí. Brevemente traremos mais notícias sobre essa área que nós conseguimos lá no Bandeira Branca para a construção de um novo campo de futebol. Estive ali no Nova Esperança, quero mandar um grande abraço ao Sr. João, ao Barba, e estive ali conhecendo a área onde será o novo posto de saúde. Será a nova UBS de Esperança. É uma área bem ampla, uma área bacana. Então, já vai, o pessoal lá está fazendo a perfuração e a gente vai acompanhar dia a dia a nova construção dessa nova UBS que irá beneficiar muita gente na região Oeste, vai beneficiar muitas pessoas, todo mundo sabe da dificuldade que é ali no postinho do Nova Esperança. Então, a gente está lá e vamos estar acompanhando toda a estrutura, todo o trabalho de construção do S.O.B.S. tão merecida no bairro do Nova Esperança. Pode ir para a próxima. Também estive acompanhando essa semana o trabalho do Corrego do São Luís. É um trabalho bem grande que está sendo feito lá para conter as enchentes, apesar que a chuva que deu esse tempo atrás, esse ano não encheu, né, Edgar? Esse ano as casas não foram afetadas. É um trabalho gigantesco. Semana que vem eu vou estar colocando a Diogo Fontes, que também é um trabalho gigante e vai beneficiar muitas e muitas famílias na região Oeste que sempre sofrem com as inundações em suas casas. Um pedido que eu fiz também, lá na Vila Zezé, pode pôr na próxima? Próximo, por favor. Estivemos lá na quadra de Vila Zezé, na área externa da Vila Zezé. Solicitamos que seja feito com urgência a limpeza do mato, da quadra, da área externa, da quadra do Vila Zezé, tá bom? Fui chamado pela comunidade e a gente vai estar cobrando à Secretaria de Meio Ambiente que faça o mais rápido possível. E quero agradecer o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, pode colocar a próxima? Isso aí, lá no Jardim Jacinto, a Praça Tancredo Neves, está uma praça bem grande, uma praça que vai ser revitalizada agora esse ano ainda, através de algumas emendas que a gente destinou para lá. Solicitamos que fosse feita a limpeza e o Meio Ambiente foi lá e fez a limpeza. Pode pôr a próxima? Aí está a limpeza, o bairro ficou bem bacana lá, bem limpinho a praça. Então, quero agradecer em especial o pessoal do Meio Ambiente. Agora, quero falar da infraestrutura. Pode pôr a próxima? Lá no Rio Cumprido, por favor. Isso, isso aí é uma travessa que luz, tá? Nós solicitamos à infraestrutura que fizesse o asfalto dessa travessa. E quero agradecer a toda a equipe da infra, que não me deu esforço, foi lá e fez essa viela para a gente. Pode pôr outra foto? Foi feito o asfalto, ficou muito bom, quero agradecer e dizer aos moradores que eu consegui, através da minha emenda, vamos colocar ali dois braços de lâmpada de LED, dois postos de lâmpada de LED, porque ali é uma travessa onde não tem lâmpada. Então, ela é muito escura, então nós iremos colocar, eu falo nós, porque nós já acertamos com a administração, que será colocada lâmpada de LED nessa travessa. Tá aí meus contatos, vereador Paulinho do Esporte, meu e-mail, meu Facebook, estamos sempre à disposição, aqui no nosso gabinete, o gabinete 4, para atendê-lo da melhor forma possível, ok? Pode voltar para mim? Como eu sempre falo aqui, você que não pode vir até mim, me liga que eu irei até você, ok? Um grande abraço a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Próximo vereador, Paulinho dos Condutores, podemos.